Pelo 19º ano, Novo Hamburgo promove a campanha de prevenção a doenças bucais, que tem como principal objetivo combater o câncer de boca. Dia especial para chamar a atenção, assim como a campanha do outubro rosa, do novembro azul, o dia D de vacinação, este é um dia especial para chamar a atenção de toda a comunidade do quanto é importante realizarmos os diagnósticos precoces da questão da possibilidade do câncer também bucal. Saúde preventiva ainda é uma cultura que precisa ser, vamos dizer, fortalecida sempre, né? Porque a saúde preventiva é isso que se quer de evitar, de ter maiores dificuldades, né? A saúde pública é extremamente preciosa, né? E precisamos sim, porque toda vez que tu faz saúde preventiva, tu evita de consumir muito mais recursos em tratamentos muito mais aprofundados. Então a saúde pública é a prioridade. O câncer de boca é o sexto que mais mata entre os homens e o sétimo que mais mata entre o público feminino. Por isso, a prevenção é simples e necessária. Se for diagnosticada alguma alteração no exame, a prefeitura entra em contato com o morador para que este seja encaminhado para a URGS, em Porto Alegre. Após a avaliação dos médicos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer acolhe os pacientes. O que se notou em Novo Hamburgo? Que nestas campanhas feitas anualmente, ele foi diminuindo. Na Liga, hoje, nós temos ainda, mas bem menos do que nós já tínhamos há anos atrás, que nos preocupava, porque o câncer, ele hoje, todo ele tem cura. O que vale é a prevenção. E antes no médico. E isso ajuda muito, ajuda a qualidade de vida. Então, se vê como se massificou muito em Novo Hamburgo a campanha do câncer de boca. É esse o caminho. Esse é o caminho para qualquer doença hoje, que ela pode ser tratada. E a prevenção, por parte da população, é necessária para que os índices diminuam cada vez mais. É para prevenir e para poder se livrar das doenças, né? Porque todo ano, quando tem, eu participo. Não é o primeiro ano? Não. Quando tem, que eu estou sabendo, eu participo. O importante é a saúde. Depois da saúde, não tem o... Se tu perdeu a saúde, tu perdeu tudo. O exame rápido e indolor disponibilizado na campanha, também é realizado na rede pública de saúde. Toda a rede do município, onde há o serviço de odontologia, esse trabalho é feito. A própria consulta com o dentista já é uma ação preventiva. Na consulta, o dentista já consegue fazer esse diagnóstico e está encaminhando o paciente, caso necessário, ao especialista. A orientação para se procurar a prevenção com o médico odontológico, com o dentista, é de pelo menos duas vezes ao ano. Duas vezes ao ano, tu fazendo essa prevenção, tu vai estar com a tua saúde bucal em dia. Obrigado.